No vídeo de hoje eu trago pra você uma canja. Quer saber como fazer essa delícia? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Todos os ingredientes para fazer a canja estão aqui. Uma xícara e meia de arroz, colorau, aquele temperinho Ana Maria Braga, três tomates, alho a gosto, uma cebola, um quilo de pé de frango e duas cenouras. Se você quiser pode pôr batata, pode pôr abobrinha, enfim, pode pôr o que você quiser, você pode acrescentar aqui, pimentão, tudo o que você quiser, certo? Primeiro passo, lavar e tirar a unha de todos os pezinhos do frango. Segundo passo, vamos para a panela com o alho e a cebola. Coloquei na minha panela de pressão aqui uma colher de sopa de banho. Aqui, ó, eu vou cortar meio a grosso modo o alho, porque isso aqui tudo vai cozinhar, então eu não preciso cortar em pedaços muito pequenininhos. Vou pôr na minha panela de pressão o alho. A cebola. Vou cortar também a meio, que é grosso modo. Por quê? Porque vai cozinhar tudo, isso aqui vai cozinhar muito bem, vai derreter tudo aqui junto com o pezinho de frango. Aqui eu vou deixar refogar bem o alho e a cebola que eu piquei. A grosso modo, tá? Porque isso aqui tudo vai cozinhar muito agora com o pé de frango. Tem aqui, ó, o pescoço de uma abóbora menina, que eu também vou pôr nessa cama. Antes de eu colocar os pés de frango, eu vou colocar aqui o colorau e o temperinho Ana Maria. Comecei a colocar os pezinhos de frango, você vai colocando e vai mexendo. Olha como que já vai ficando com uma cor linda. Olha aí, deixa eu pôr todos os pezinhos aqui. Primeiro você vai cozinhar os pezinhos de frango. Depois, somente depois, que você beber com os legumes e com o arroz. Pra fazer a canja. Olha que lindo, gente. Olha que cor maravilhosa que vai ficando. Sal você vai pôr a gosto aí, tá? Enquanto isso aqui dá uma refogadinha, eu vou pegar o tomate. Cortei todo o tomate. Agora eu vou levar lá pra panela de pressão. Vou pôr o tomate. Vou deixar dar uma refogadinha nesse tomate, juntamente com os pezinhos aqui de frango. Agora eu venho com a água. Cobriu. Agora eu vou fechar a panela de pressão e vou deixar cozinhar. Depois que ela começar a chiar aqui, fazer tss, 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 eu vou esperar 15 minutos. Aí eu vou abrir pra colocar o restante dos ingredientes. Enquanto cozinha o pezinho de frango, eu vou cortar os legumes aqui. No caso, o pescoço da abóbora menina. Não vou cortar muito pequeno, porque eu não quero que ele desapareça no meio da canja, tá? Tá? Bom, 20 minutos, gente, ó. Deixei cozinhando o pezinho. Ficou cozidinho. Ficou cozidinho. Agora aqui, ó. Um caldeirãozinho maior. Eu vou passar tudo pra cá. Passei tudo pra esse caldeirão. Por quê? Porque aqui agora eu vou colocar os legumes e o arroz. Então eu vou vir com o arroz e os legumes, gente. Tá? Aí, como eu falei, você vai pôr aqui os legumes que você quiser. Agora aqui, ó. É só fechar e deixar cozinhar. Gente, então é isso. Olha, ficou pronta a minha canja. Olhem isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olhem. Olhem essa canja. Hum, hum. Bom, então é isso. Eu vou passar um pouquinho aqui pra outra travessa. Pra vocês conseguirem enxergar melhor. Agora eu vou fazer meu pratinho de pedreirinha, né? Pra vocês já estão acostumados. Olha aí, gente. Olha que coisa mais linda que ficou tudo isso aqui, tá? Ficou maravilhoso. Agora eu faço a melhor parte, né, gente? Vamos para a prova? Olha, ó. Hum. Olha esse pezinho aqui. Achei que tá derretido. Sai uns ossinhos. Ai, deixa eu parar os ossos. Perdi a faça. Gente, cheguei e perdi a faça. Tão bom que eu tô com a canja, viu? Hum. Não vai sobrar pra eu ver esse nada. Gente, gostou do jeito que eu ensinei vocês a fazer essa canja? Comente bastante aqui como é que você faz a canja. Se você faz o mesmo jeito que eu fiz aqui, quais os recursos que você coloca, enfim. Faça seu comentário. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Ativa o sininho. E você ativando o sininho, o YouTube vai notificar você todas as vezes que eu postar. E tem isso que eu não posso. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.